Agradeço o depoimento dado aqui pelo doutor Luciano Chaves, doutor Falso Viterbo, que a nadinha a qual eu represento, a qual a gente tem se empenhado aí ao longo desses 21 anos, a finalidade princípio é essa, é dar tranquilidade ao associado nas defesas em que vem essa acusação absurda de falha profissional, a finalidade princípio é dar tranquilidade, e a gente não descansa enquanto a gente não atinge esse objetivo, porque a outra finalidade mais importante é a proteção do nome do médico e a proteção do nosso nome. Agora, nesse momento mesmo, eu tenho toda a equipe aí nos tribunais fazendo sustentação oral em nível de segunda instância, ou para prevalecer uma sentença favorável ao profissional, ou para reverter alguma que tenha sido desfavorável em primeira instância. Então, o meu tema hoje é a relação do anestesista com cirurgião plástico, hospital e os pacientes, na visão jurídica. Então, para falar dessa relação, é importante que a gente vá atrás de alguns números. E a obra mais completa que a gente já teve acesso, até que foi patrocinada pela própria ANADEM, foi um trabalho realizado durante 18 meses, que envolveu a pesquisa de 17 mil acórdons transitado em julgado, que traz aí as informações, as estatísticas de sexo do paciente que mais processa médico, de médico, de sexo de profissional que mais é processado, os fatos motivadores dos processos, o tipo de dano, os valores das indenizações. Mas esse trabalho, ele envolve pesquisa em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, para falar em números, eu trouxe no estado de São Paulo qual é a especialidade que está mais visada para a gente entender essa relação. Quem é mais processado? É o anestesista ou cirurgião plástico? A primeira colocação aí, nós temos a ginecologia, obstetrícia, com 23,66%. A segunda, traumatologia, traumato-ortopedia, com 16,47%. Terceira colocação, clínica médica, aqui nós temos a cirurgia plástica em São Paulo, com 6,8%. Quinto lugar, pediatria, 5,91%. Sexta colocação, gastroenterologia, 5,49%. Sétimo colocado, oftalmologia, mais processada, 5%. Oitavo colocado, cirurgia geral, 3,62%. Urologia está em nono lugar, 2,78%. E décimo lugar, neurologia, 2,73%. E pulando lá para o décimo nono lugar, anestesiologia, 0,81%. E por que tem essa diferença absurda, em que se processa mais cirurgiões do que os anestesistas? Alguns dizem que é porque o paciente só tem um contato ali com o anestesista na hora da cirurgia. E tem uma certa razão. Ou então até porque o advogado que defende, que processa médico, ele tem uma certa dificuldade de ter informação sobre o anestesista. Porque o boletim anestésico geralmente traz o time da clínica e só tem aquele carimbo lá no canto que fala o nome do profissional. Mas o principal motivo que se mais processa cirurgia, um plástico e outros tipos de cirurgiões de outras especialidades, e não o anestesiologia, está que pelos 1.800 processos que a gente tem acompanhado, a gente tem observado que há uma dificuldade do paciente e do próprio advogado dele, de fazer a diferenciação entre o que é uma intercorrência cirúrgica e uma intercorrência anestésica. Para esse tipo de profissional, que geralmente pega outros tipos de causas, como cobrança de cheque, direito de família, para ele, qualquer uma dessas situações significa intercorrência cirúrgica. houve uma intercorrência de um sangramento, de uma perfuração de órgão, intercorrência cirúrgica. Um choque anafilático, uma bradicardia, para ele significa isso também. Eu trago aqui um precedente, que foi destaque, que a gente tem brigado há anos nos tribunais para que prevaleça a responsabilidade autônoma, que cada um responda pelo seu ato. Mas, em certos julgamentos, ainda tem prevalecido a questão da responsabilidade solidária. E, quando há uma condenação, o que significa essa responsabilidade solidária? É que todo mundo responde pelo montante daquela condenação. Se houver uma condenação de R$ 50 mil e tiver o hospital, o médico anestesiologista, todos eles vão responder por esse montante. Claro, se pegar esse montante de cada um, depois vai descontar o que ficou o excedente e vai, proporcionalmente, devolver para cada um. Esse é o precedente do STJ. Foi um julgamento realizado em 2011, a relatora Nancy Andrigue, a ministra, um ícone na nossa justiça, bastante respeitada. Ela tem o entendimento da responsabilidade solidária, e ela foi vencida nesse precedente, nesse julgamento. A discussão envolveu cirurgião plástica e anestesiologia, responsabilidade solidária versus responsabilidade autônoma. O processo indenizatório foi movido só em desfavor da clínica de estética e do cirurgião plástico. A observação importante é que não processou anestesiologia, e o caso tratou de uma intercorrência anestésica, deficiência de vigilância na recuperação anestésica e parada cardiorrespiratória após o ato cirúrgico, que culminou em graves danos cerebrais. A sentença julgou improcedentes pedidos. Em sede de primeiro grau e segundo grau, aqui estava mantido o entendimento da responsabilidade autônoma, porque o laudo falava que havia uma falha do anestesista, não era do cirurgião, então julgou improcedente. O tribunal, por maioria, manteve a improcedência da ação. Aí, no STJ, começou a reviravolta. Em recurso especial, reconheceu a responsabilidade solidária e condenou a clínica e o chefe da equipe, o cirurgião plástico, por conduta do anestesiologista, que gerou danos irreversíveis à autora com fixação de R$ 100 mil a título de danos morais. E o que foi fundamental para essa condenação foi porque o entendimento diz que o anestesista foi escolhido pelo chefe de equipe, que agiu com culpa, gerando danos irreversíveis à autora, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade do cirurgião-chefe, a quem estava o anestesista diretamente subordinado. O que é um absurdo. Foi feito um recurso chamado de embargos de divergência em recurso especial. E aqui foi a reviravolta do caso, que é o precedente, que trata realmente da responsabilidade autônoma. Reconheceu a responsabilidade autônoma do anestesiologista e afastou a condenação em relação ao cirurgião plástico. E o ponto fundamental que eu chamo a atenção dos doutores é esse ponto 5 que diz, que consta do acórdão. No caso do médico anestesista, em razão de sua capacidade especializada e de suas funções específicas durante a cirurgia, age com acentuada autonomia, segundo técnicas médicos-científicas, que dominem suas convicções e decisões pessoais, assumindo assim a responsabilidade própria, segregadas dentro da equipe médica. destarte, se o dano ao paciente advém comprovadamente de ato praticado pelo anestesista no exercício de seu mistério, este responde individualmente pelo evento. Então, em relação ao cirurgião plástico, a responsabilidade, o STJ bateu o martelo de que é autônoma, mas, infelizmente, em relação à clínica, ainda se mantém a questão da solidariedade. Aqui eu vou adentrar no tema que estaria para o doutor Raul falar, a segurança jurídica e o consentimento informacional. A segurança jurídica, quando se fala disso, se fala na questão documental. O médico tem que estar preparado para um processo judicial. Eu sempre digo que não ganha um processo quem tem o melhor direito, ganha quem tem a melhor prova, porque todos nós temos o mesmo direito. E, se tratando de documentos, nós já tivemos prontuários aí, nós sempre temos solicitado, quando vai fazer uma defesa, esse documento, que é um dos mais importantes, e nós já tivemos acesso a diversos deficientes, em que o médico, num primeiro momento, só colocava exame físico, ok, conduta, foi feita. Tudo muito sintetizado, que dificulta até a defesa no eventual processo indenizatório ou num processo perante o Conselho Regional de Medicina. E, num outro momento, esse mesmo profissional, que chegou a ser definido pela segunda vez pela nossa equipe, já fez um prontuário que parecia uma monografia. Então, é importante que ele seja preenchido para todos os pacientes de forma adequada. Aqui um detalhezinho. Fiz uma cirurgia. Incisão, pifonestil. Foi retirada uma compressa, futuramente, a título de exemplo, incisão, pifonestil. Com isso daí, você consegue matar uma alegação de dano estético, porque uma incisão em cima da outra são detalhes importantes que favorecem um resultado final satisfatório. Eu vou aduir. Cinco minutos, por gentileza. Tá. Eu já vou adiantar. E todo o termo de consentimento, ele tem validade jurídica? Agora, falando do termo propriamente dito. Depende. A gente tem sempre orientado aos nossos associados, aos nossos clientes, que ele tem que elaborar termos específicos para cada procedimento. A linguagem, ela tem que ser acessível. Não adianta falar tecnicamente com o paciente. Se você colocar um termo chamado, como necrose, tem que colocar, entre parênteses, morte de um tecido celular, deicência de estrutura, abertura de pontos. Hoje, o magistrado, ele tem observado até a data em que é assinado esse termo, não tem um período certo, um período mínimo ou máximo, mas dentro do razoável, nem dois anos antes da cirurgia, nem no dia da cirurgia, porque já teve paciente alegando que estava anestesiado e assinou esses documentos no dia da cirurgia. Aí o magistrado, ele vai lá e olha, pode parecer um absurdo, mas pode vir um magistrado que se convença que realmente ele não teve tempo hábil para optar ou não fazer o procedimento e assumir aqueles riscos que foram colocados para ele. O valor da condenação, isso aí é que é muito frustrante para um advogado que faz defesa de profissional, de cirurgião plástico, porque você tem um laudo pericial dentro de um processo que diz que a técnica foi adequada, que não houve falha profissional, que estava tudo correto, que teve assistência adequada no pós-operatório, mas a decisão do próprio conselho, que muitas vezes a gente usa como prova emprestada, que é favorável ao profissional, e aí tem acusação na petição inicial que não foi dada a informação daquele risco, e aquele risco ocorreu, aquela necrose ocorreu, e você não tem o documento, ainda que a lei não diga que deve ser escrito, mas hoje a melhor forma de se comprovar é o documento escrito, não tem outro meio, não se prova com testemunha que foi dada a informação sobre o risco. Então é muito frustrante você ter tudo favorável e por causa de um documento o médico ser condenado, pela falta desse documento ele vier a ser condenado, e o valor hoje está de 10 mil até 80 mil reais, dependendo da situação, e o que é um absurdo, porque quando é comprovada a falha do profissional, e envolve óbito, o valor do STJ fica em torno de 100 a 150 mil reais. Aqui nós temos o modelo de um termo de consentimento deficiente, que chega para a gente até com certa frequência. Estou ciente de todos os riscos em relação aos procedimentos cirúrgicos a que irei ser submetido. Olha, não especificou os riscos, não especificou os procedimentos cirúrgicos, esse termo é deficiente. E aqui nós temos um exemplo de um termo deficiente em que nós ainda acabamos tendo êxito no tribunal e no Conselho Regional de Medicina. Era um caso de uma redução, desculpa, de uma abdominoplastia. Essa paciente evoluiu com tromboembolismo pulmonar. E aqui é descrito todos os riscos, mas não tem o tromboembolismo pulmonar, o risco que efetivamente ocorreu. E a gente saiu pela questão da morte, porque tinha um risco maior e mais grave do que o tromboembolismo. O tromboembolismo, inclusive, essa paciente evoluiu depois satisfatoriamente, teve o atendimento adequado e, felizmente, sobreviveu. Mas, como tinha esse risco mais grave, então o tribunal e o Conselho entenderam que, apesar de não constar a questão do tromboembolismo, foi dada a oportunidade dela optar, e ela optou, inclusive, se houvesse morte, estava dada a informação adequada. E aqui nós temos um precedente, que é uma raridade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, num processo de 2015, em que a ausência do termo o médico cirurgião plástica, ele saiu vitorioso na segunda instância. O que foi que ocorreu? A acusação do dano foi o sangramento com estabilidade hemodinâmica durante a cirurgia, o requerimento feito pela paciente na petição inicial foi danos morais em R$ 40 mil, estéticos em R$ 30 mil, materiais R$ 14.287, e cirurgia reparatória em R$ 7.490. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais em R$ 10 mil, porque não tinha o termo de consentimento informado. O laudo pericial estava favorável ao profissional. E foi feito um recurso de apelação que reformou a sentença julgando improcedentes os pedidos, e esse precedente é uma raridade, porque levantou as excludentes da responsabilidade civil, motivo de força maior, isso aqui é um destaque do próprio acordo, essa que está entre aspas, paciente apresentou perda sanguínea, instabilidade hemodinâmica e mucosas hipocoradas. Ou seja, não havia como não parar a cirurgia, podia haver morte. Consequentemente, não foi feito enxerto de gordura retirada para a colocação da escultura corporal, a cirurgia ficou incompleta por circunstâncias alheias à vontade do cirurgião. E mesmo não havendo o termo de consentimento informado, o desembargador doutor de aulas Ribeiro consignou, não se pode afirmar que a paciente não tenha sido informada, porque este é um processo importante que estejam preparados, com a documentação bem preenchida, e termo de consentimento informado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto